Direção e funcionários do Hospital Porto Alegre se mobilizam para receber recursos da Prefeitura. Pela manhã, o grupo abraçou o hospital. Cerração intensa fecha aeroporto mais uma vez. Lei de cotas raciais vai colocar candidatos em condições iguais a disputa de concursos públicos. Boa tarde. Servidores da Prefeitura da capital e representantes de entidades ligadas à área da saúde abraçaram simbolicamente o Hospital Porto Alegre. Os funcionários fizeram um alerta sobre os prejuízos sofridos pela instituição. A atividade foi chamada de abraço simbólico. A direção do hospital reivindica a manutenção dos serviços com a renovação de convênio para atendimento hospitalar, que venceu em março. Busca ainda evitar o fechamento de 170 leitos. Temos uma dívida que a Prefeitura tem conosco, que monta já hoje quase 5 milhões e meio de reais, provenientes de atendimentos realizados não pagos, do período de março do ano passado até o dia de hoje. O hospital tem convênio com a associação dos funcionários municipais, fazendo atendimento em diferentes áreas, tanto ambulatorial quanto hospitalar. O serviço de oftalmologia pelo SUS, pela rede pública, a rede pública não está nos enviando novos pacientes há 40 dias, o que fez com que hoje a unidade seja parada sem pacientes para atender, com a disponibilidade, uma capacidade de atender 50, 80 pacientes por dia. Nós temos realizado, nos últimos meses, 200 cirurgias de catarata por mês, só da oftalmologia do SUS, para fora todo o resto que a gente tem prestado de assistência aqui. A Prefeitura informou que a Secretaria Municipal da Saúde avalia as reivindicações e ainda hoje deve se pronunciar sobre a questão do Hospital Porto Alegre. O aeroporto internacional Salgado Filho, na capital, ficou fechado a partir das 3 horas da madrugada para pousos e decolagens. O motivo foi a neblina. No saguão de embarque, carrinhos com malas lotadas e filas de espera. Na pista, mal se conseguia enxergar as aeronaves. O embarque no avião também teve fila de espera. Segundo a Infraéreo, 46 voos estavam previstos para esta manhã entre pousos e decolagens. Das 29 partidas programadas, 14 atrasaram e duas foram canceladas. Das 17 chegadas previstas, duas foram canceladas e uma ocorrerá fora do horário marcado. Por volta das 8 horas, o sistema foi reaberto para partidas, mas voltou a fechar menos de uma hora depois. As operações estão sendo realizadas com auxílio de instrumentos. O aeroporto internacional Salgado Filho retomou as operações de pousos e decolagens às 10 horas e 27 minutos desta terça-feira. O aeroporto ficou mais de 7 horas fechado por causa da neblina na zona norte da capital. Estado e município se articulam para que mais um setor esteja organizado para receber os turistas que vierem para os Jogos de Porto Alegre e da Copa do Mundo. Agora, o planejamento concluído foi na área da saúde. Segundo a Secretaria da Saúde de Porto Alegre, o planejamento foi construído de forma coletiva, integrando município e estado. Dois hospitais vão servir de referência, o HPS Hospital de Pronto Socorro e o Hospital Materno Infantil Presidente Vargas para o atendimento pediátrico. A Secretaria Municipal de Saúde preparou uma estrutura para atender 30 mil turistas aqui em Porto Alegre. Os centros de saúde Santa Marta e Modelo vão ter horários ampliados. Das 7 da manhã à meia-noite de segunda a sexta-feira e das 10 da manhã às 10 da noite nos finais de semana. Além disso, de acordo com a Secretaria, o plano operacional busca atender desde os casos mais simples até emergências, sem afetar atendimentos de rotina. De população itinerante, ela vai ficar na cidade, elas vão entrar e sair, não vão entrar todos, um milhão e meio aqui ao mesmo tempo. A gente montou a estrutura para atender, contando com a rede privada, que muitos vão ter essa cobertura, 30 mil atendimentos ao total. Além da frota normal de 15 ambulâncias, o SAMU Municipal vai contar com o reforço de outras 10 unidades, com equipes completas, cedidas pelo SAMU Estadual nos 5 dias de jogos e mais 4 unidades nos demais dias. A Prefeitura de Porto Alegre vai instalar também uma unidade de pronto atendimento bilingue e provisória no Amfiteatro Pôr do Sol, na capital. A estrutura contará com 7 macas de observação e 2 de estabilização. Além disso, haverá equipes completas de atendimento médico, uma UTI móvel e duas ambulâncias básicas. Veja a seguir, inaugurado em Porto Alegre, Centro de Referência em Direitos Humanos. E a seguir, inaugurada em Porto Alegre, Centro de Referência em Direitos Humanos.